Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na manhã desta sexta-feira, 14 de agosto, três homens foram presos e um menor foi apreendido pela Polícia Civil em Tapes. A ação foi anunciada em entrevista coletiva realizada no início da tarde desta sexta-feira em Camacuã. Os indivíduos estão diretamente ligados aos recentes assaltos que têm assustado a região. Os roubos iniciaram no dia 7 de julho e, desde então, uma série de outros fatos aconteceram. Jefferson Gabriel Schmidt, vulgo tal, tinha mandado de prisão expedido pela Justiça. Rafael Rosa de Lima, vulgo Boró e Guilherme Silva da Silva, natural de Novo Hamburgo, foram presos na casa em que os policiais deram a investida. Todos residiam atualmente em Arambaré. Um menor de idade também foi preso e já teve seu pedido de internação encaminhado. Uma arma de fogo também foi apreendida na ação. A ação foi comandada pela titular da Delegacia de Polícia de Camacuã, delegada Vivian Sander Duarte. O grupo tem envolvimento em pelo menos seis roubos na cidade de Camacuã e outros dois na cidade de Tapes. Ação foi comandada pela